Oi, você já conhece a tecnologia 3D? Conhece não? Olha, então vou dar uma grande sugestão. Venha conhecer gratuitamente a tecnologia 3D aqui na MK Informática. Afinal, a MK já está há 15 anos sempre lançando as novidades em parelhos. Olá, ouvintes. Olá, ouvintes da Rádio Rural Aéreo de Parelhas e internautas da TV Seridó. A partir de agora, os dois principais veículos de comunicação da cidade se unem para prestar um grande serviço à nossa população. Juntas, a TV Seridó e a Rádio Rural realizam a última entrevista, a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeitos de parelhos. Uma forma de contribuir com a democracia, dando chance aos eleitores de saber o que pensam os candidatos para o futuro do nosso município. Em reunião com representantes das coligações e o PSOL, realizamos o sorteio para definir a ordem das entrevistas. E pela ordem, o primeiro entrevistado foi o candidato PT, Francisco Medeiros. No sábado, dia 18, foi o candidato PT, Jacnamar Flávio. E hoje, sábado, dia 25, o candidato do PSD, Humberto Alves Gondim. Alguns temas foram definidos também na reunião. Então, estaremos dividindo a entrevista entre perguntas do público que foram enviadas até ontem e as nossas perguntas. Por isso, já vou começando perguntando aqui para o candidato. Vamos falar o seguinte, vamos começar, candidato, falando sobre saúde. Há muitas perguntas aqui, se por um acaso nós perguntarmos algo que já tem, a gente vai passando em frente. Mas, em primeiro lugar, sobre saúde. Na campanha do senhor, o senhor fala sobre a saúde e critica a atual saúde do município. Mas, então, o que fazer para resolver, já que saúde hoje é um problema nacional, em especial do Rio Grande do Norte? Quero, em primeiro lugar, saudar a você, Vanderlei, Joelma, a todos que estão aqui na rádio, minhas assessoria. Em especial, quero saudar a população parelhense, que com certeza estão nos escutando 100% nesse horário. Estão nessa expectativa forte de escutar as propostas de Humberto Gondim para o futuro da nossa cidade, a partir de 1º de janeiro. E, por se tratar em saúde, é um tema que eu fico bem à vontade, o Vanderlei, meu caro amigo ouvinte, porque é uma coisa que o Humberto faz todos os dias. Todos os dias da minha vida, eu faço saúde aqui no município de Parelhas. E, de uma forma ou de outra, o Humberto contribui para fazer saúde aqui no nosso município. Portanto, eu quero dizer que a nossa saúde aqui em Parelhas, eu considero uma saúde que está no fundo do poço, eu considero uma saúde que está falida aqui no município de Parelhas. E quem diz isso não é o Humberto. Quem disse isso é o próprio Ministério da Saúde, quando fez uma pesquisa aqui no estado do Rio Grande do Norte, e reconheceu que Parelhas se encontra num centésimo, trigésimo lugar. E aí o senhor coloca quais pontos, que o senhor diria assim, a saúde está no poço, mas quais seriam os principais pontos de problema de saúde? Vou explicar, vou explicar a vocês aí. Parelhas se encontram em centésimo e trigésimo lugar, de acordo com o Ministério da Saúde, com relação ao gerenciamento do SUS aqui no município de Parelhas. Então, aí não precisa nem muita explicação, né? Todo mundo sabe que a saúde, o município, ele aplica o mínimo possível na saúde, 15%. Então, eu não sei quanto é que o senhor prefeito está aplicando aqui na saúde. Não sei dizer quanto ele está aplicando na saúde. Inclusive, eu vou me informar através da Câmara Municipal. Segundo ele, 20%. É. Se ele gasta 20%, o mínimo é 15%. Se ele gasta 20%, eu não sei a forma como ele está gastando. Eu não sei como é que ele está aplicando. O que eu sei é que não está funcionando. Não está funcionando. A gente chega aqui em Parelhas, no hospital de nossa cidade, não tem médico constantemente. Toda a população sabe disso. Que quase todos os dias não tem médico aqui no hospital de nossa cidade. As pessoas chegam lá e, às vezes, quando tem médico, o reclamo é um só. O médico, muitas vezes, está dormindo, manda esperar, espera tempos e mais tempos. Inclusive, ultimamente, teve um caso, Drácio, aqui no município de Parelhas, de uma senhora lá do bairro do São Sebastião, que chegou ao nosso hospital andando. Segundo a família que me procurou esta semana, me informou que a senhora chegou lá andando e o médico demorou a atender essa senhora. E a senhora veio a óbito. Então, e às vezes, quando tem médico aqui no hospital, ainda pergunta, é urgência, é emergência? Agora, candidato, só citar, aproveitando o momento que você está falando de médico. E aí, porque é o principal, inclusive, a gente falou com os outros candidatos aqui, essa questão de médico. A gente sabe que hoje o município conseguir um médico para trabalhar lá é uma complicação. E eu cito aqui, posso citar o caso que eu citei até na entrevista passada, o caso da cidade de Janduiz, onde o prefeito lá ofereceu R$ 13.500 para levar o médico para lá e não conseguiu a si mesmo. Então, como fazer para conseguir médico, já que é tão difícil? O que acontece, meu caro amigo ouvinte que está me escutando em casa nesse momento, é que os PSF aqui do município de Parejo não funcionam como é para funcionar. O PSF é para ter um cargo horário de 40 horas semanais. E não tem. Às vezes, tem PSF aqui que funciona apenas duas vezes por semana. Mas o senhor não acha que, nesse caso, as prefeituras acabam virando reféns dos médicos, não? Porque, assim, só para explicar, os médicos já não querem vir. E os que vêm não querem cumprir essa carga horária, então acabam ficando meio reféns. E o que acontece aqui, o interessante para eles, é que os médicos, muitos deles que estão implantando no hospital, são aqueles que estão no PSF. Ou seja, vão atender no PSF, quando tem uma urgência, dizem, vem para cá, doutor, que aqui está precisando de um hospital. Portanto, eu vou responder a sua pergunta, posso ficar tranquilo que eu vou responder a sua pergunta. O que acontece é que Parejo paga mal aos médicos. Paga muito pouco aos médicos. Aí você sentou Janduí. Janduí é uma contramão. Parejo não. Parejo é uma cidade central, onde fica perto da Paraíba, fica perto de Campina Grande. Janduí é uma cidade que fica um pouco difícil para o acesso dos médicos. Humberto Bondi, na prefeitura, vai ter médico no hospital e eu vou mostrar como vai ter. Mas aí seria o quê? Aumentando o salário dos médicos? Vou aumentar também o salário dos médicos. Vou aumentar o salário dos médicos também. E vou dizer como. Eu vou cortar gorduras em várias áreas que hoje eu considero que são gastos desnecessários. Por exemplo, para eles hoje, tem pessoa aqui que ganha e tem o status de secretário. Ganha como secretário. Eu pergunto, qual é a função dessa pessoa? O que é que ele faz dessa pessoa? No meu governo isso não vai existir, não. Um prefeito, não é só o prefeito daqui, não. Qualquer prefeito, quando viaja, ele tem direito a uma diária. A uma diária. Se ele for para o estado do Rio Grande do Norte, se ele for para Brasília, uma diária diferencia. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, salvo não me engano, é 400 reais. Quando sai para fora, não estou dizendo aqui de sã consciência, mas salvo não me engano, são 600 reais. Então, o prefeito já tem o carro da prefeitura para andar. O prefeito já tem o combustível pago pela prefeitura para andar. O prefeito tem de celular pago pela prefeitura. Portanto, eu acredito, eu afirmo que não é preciso receber todas as diárias que você viaja. Portanto, vamos cortar na metade e vamos investir na saúde? A mesma forma, são os secretários municipais. Também tem celular pago pela prefeitura. Eu tenho certeza que tem combustível pago pela prefeitura. Ganha bons salários. E ainda tem diárias quando viajam. Pois bem, Humberto na prefeitura vai ser diferente. Isso eu vou cortar essas gorduras. Para quê? Para investir na saúde do nosso município. Aí eu ainda digo, será? Eu aqui vou deixar um questionamento. Será que não existe funcionários trabalhando, ganhando sem trabalhar? Humberto na prefeitura vai recadastrar, fazer um recadastramento desse pessoal. Vou convocar cada um e eles vão dar seu expediente. Se não quiser dar esse expediente por motivos, outros motivos, a gente vai pedir, Humberto vai pedir, para que tire uma licença sem remuneração. E esse dinheiro que é pago a essas pessoas, a gente vai aplicar na saúde do nosso município. Respondendo a sua pergunta, que eu estou vendo que já é o homem que vai fazer outra pergunta. Mas respondendo a sua pergunta com relação ao médico. Para eles, tem vários médicos, filhos de parelhos que moram fora. Que moram fora. Eu vou tentar atrair. Eu vou fazer o possível para atrair esses médicos para o nosso município. Agora mesmo, nós temos para se formar. Logo vai se formar. Nós temos aqui o filho de Ulissinho, que vai concluir medicina. Nós temos o filho de Bisourinho, que vai terminar medicina. Nós temos o filho de Mauro Silvestre, que vai terminar medicina. Nós temos o filho de Gilto do Olho, que vai terminar medicina. Nós temos o neto de Zé Pequeno da Corujinha, que vai terminar medicina. Nós temos a filha de Adilson da Ematé, que vai terminar medicina. Nós temos o filho de Doutor Manel, que vai terminar medicina. Todos os filhos de paredes Então hoje não teria disponível Todos os filhos de paredes O que eu estou dizendo é que eu vou resolver o problema da saúde Humberto vai resolver o problema da saúde, por quê? Porque são filhos de paredes que estão concluindo O curso de medicina E eu vou convidá-los Eu não vou obrigá-los a vir Mas eu vou convidá-los Oferecendo naturalmente uma boa oferta de salário Para que esses filhos de paredes Possam prestar o seu serviço aqui no próprio município Candidato, o senhor fala nessa questão De médicos Então tem que ter médico no PSF São em torno de 8 PSFs E também do hospital Então o senhor acredita que fazendo esses cortes O senhor vai manter o médico 40 horas No PSF E além de mais manter médicos dentro do hospital Do doutor José Augusto Dantas O senhor acredita que dessa forma o senhor consegue fazer isso? Nós temos um grande médico Vou responder a sua pergunta, Jean Nós temos um grande médico no nosso município Que merece nosso respeito Que é o doutor Cervo Azevedo Como temos outros médicos também que merecem o nosso respeito Aqui eu menciono no nome do doutor Cervo Com esses cortes que eu vou realizar E que, segundo o Vanderlei disse Que o prefeito está gastando 20% aqui na saúde É, pode ser que eu esteja enganado Mas eu acredito que no programa passado O Humberto poderá gastar mais do que 20% Eu vou investir na saúde Por quê? Porque eu quero Quando Deus tirar o Humberto para o outro lado Eu quero que meus netinhos Meus bisnetos Eu quero que o povo de Parejo Sinta segurança Sinta saudade no futuro Dizendo Foi o Humberto que resolveu o problema da saúde Do município de Parejo A lei permite que extrapole Essa questão da saúde Ou tem um limite? É, Joelma Segundo a constituição diz Que o mínimo que pode ser gasto na saúde É 15% Ele não fala no teto máximo Ele não fala no teto máximo Ele fala no teto mínimo que é 15% Humberto não vai gastar só 15% Eu vou, se Deus quiser Resolver em definitivo O problema da saúde do nosso município Quero citar aqui um exemplo A maternidade do doutor Graciliano Nordrão A nossa maternidade que faz parte da saúde É uma coisa importante É uma instituição muito importante Que nós temos no município de Parejas E o Humberto Apenas como vereador Já deu uma grande contribuição Com relação à saúde do nosso município Através da maternidade Doutor Graciliano Nordrão Eu consegui liberar Através do deputado Néotar Queiroz Este ano que nós estamos vivendo A quantia de 50 mil reais para a maternidade Já alocamos Através do deputado Néotar Queiroz Mais 100 mil reais para a maternidade Que será liberado no início do próximo ano E Humberto Bombim Na prefeitura Com a ajuda de Deus e do povo Eu vou fazer um trabalho Através da Secretaria de Administração Planejamento e Finanças Aonde vou enviar Um projeto de lei A Câmara Municipal de Parejas Fixando um percentual X Para que esse percentual X Seja descontado na fonte Na conta do FPM No dia 10, dia 20 e dia 30 Que vai direto para a conta Da maternidade de Parejas Portanto a maternidade hoje Ela recebe, salvo não me engano 23 mil reais Que não é a prefeitura que repassa não É a própria maternidade que produz Ele produz através das internações Dos partos e das cirurgias Esse dinheiro vem Do Fundo Nacional de Saúde É para o Fundo Municipal de Saúde Que apenas repassa para a maternidade Na hora em que A maternidade tiver uma ajuda financeira Se tornar uma lei Através da prefeitura Naturalmente com a Câmara Municipal Com certeza vai receber a mais De 17 a 20 mil reais mês Portanto, 20 mil reais Que a maternidade produz Com mais 17 ou 18 mil reais Totaliza um total de quase 40 mil reais Ou mais de 40 mil reais Dando assim condições Da maternidade sobreviver Sem viver da forma que vive Nós temos aqui uma pergunta De Elaine Do Centro da Cidade Na gestão de 1997 O senhor era secretário atuante Só que neste mesmo ano A gestão atrasou o salário Dos funcionários por nove meses Como secretário Você fez alguma intervenção Para pelo menos Minimizar a situação? E essa é só para deixar claro Também a mesma pergunta Da Priscila Macedo Também no centro da cidade Quero que ela Só acrescentar aqui Ela botou assim Por que o seu nome Não estava na lista Dos funcionários Com salários atrasados? Muito boa pergunta Essa é uma pergunta Até que eu vou responder Com muito orgulho Porque essa é uma coisa Muito atrasada Muito apassada Isso aí Mas eu quero responder Eu fui eleito vereador Cinco vezes no município E quando eu fui secretário Daquela gestão Eu fui Saí da vaga de vereador Dei a vaga naturalmente A meu primeiro suprano Que era o dos Santos Lembro como se fosse hoje E fui assumir A secretaria Na época Como acontece da mesma forma hoje O nosso regimento interno Da Câmara Municipal Dá direito Você fazer a opção Ou pelo salário de secretário Ou pelo salário de vereador Hoje o vice-prefeito Que hoje Assuma a secretaria Assumiu a secretaria Até pouco tempo Com certeza Ele também fez a opção Então na época Humberto Gondim Fez a opção Pelo salário de secretário Vereador na época Salvo não me engano Ganharia mil e duzentos reais Mil e duzentos reais E um secretário Ganhava apenas novecentos reais Mas eu não sei Por inocência minha Eu fiz a opção Pelo salário de secretário Se Humberto Gondim Tivesse feito a opção Pelo salário de vereador Receberia normalmente Todos os meses Porque eu poderia ter feito Essa opção Pelo salário de vereador Que receberia mil e duzentos reais Mas Eu fiz a opção Pelo salário de secretário Por isso que o Humberto recebeu Porque eu tinha um mandato Se Humberto Gondim Tivesse recebendo Repito Como vereador Ele recebeu Mas se o Humberto Gondim Esse dinheiro vinha da Câmara É isso? Para pagar o seu salário? Não O salário que eu poderia receber Que era repassado pela Câmara Não foi repassado Não era repassado Ele só seria repassado Se eu tivesse optado Pelo salário de vereador Eu poderia ter optado Pelo salário de vereador Se ele era repassado O do suplente No caso de Heraldo Dos Santos Que na época assumia a minha vaga E também o meu salário de vereador Só que o Humberto Gondim Optou pelo salário de secretário Que era apenas 900 reais Nesse caso Eu ainda perdi 300 reais Que era o salário De vereador na época Ok, candidato Eu vou aproveitar aqui Para fazer uma pergunta Que acaba se encaixando Dentro do tema Sobre habitação E infraestrutura O Reginaldo Antônio Macedo Do bairro São Sebastião Pergunta como é que o senhor Humberto pretende construir 200 casas Em um ano E aí Só aproveitando aqui Para introduzir Porque quando a gente Foi buscar informações Sobre o Minha Casa Minha Vida O que a gente conseguiu Perceber é que Cidades do Porto de Parelhas Com até 50 mil habitantes Contemplam até Dois projetos Por ano E aí cada projeto Desses 50 casas Então isso aí Daria se o senhor Conseguisse Em cada projeto Desses totalizaria No máximo Nos quatro anos 400 casas Eu vou construir 200 casas por ano Eu vou construir Porque Deus é forte E o povo está do meu lado Mas vou dizer como Eu vou fazer um projeto Meu pessoal A prefeitura Vai ter dinheiro Para isso Fazer um projeto Meu Apenas com Uma sala Um quarto Uma cozinha Um banheiro E vou deixar um terreno Bem grande Para que? Para que o cidadão Que não tem moradia Para que o cidadão Que paga seu próprio aluguel Com o dinheiro desse aluguel Ele possa aumentar Sua própria residência Mas aí não seria Vou fazer um projeto Meu pessoal Vou levar a Brasília Porque deve ter Outras fontes de recursos Mas a prefeitura Também pode ter Pode construir Com recursos próprios Eu não vou esperar Apenas Pelo governo federal Não Eu vou buscar recursos Lá vou sim Porque hoje Eu faço parte de um partido Forte no governo Eu faço parte de um partido Que tem praticamente 50 deputados federais Que é o PSD Que dá apoio A presidente Dilma Rousseff Mas candidato Só para a gente entender Só para a gente entender Direitinho Nesse caso O senhor não iria contar Com o programa Minha Casa Minha Vida Para fazer essas O programa Minha Casa Minha Vida Ele vai continuar Porque isso aí É igual É uma expansão Do governo federal É igual A agência do NSS Não Todos os municípios Onde tem Mais de 20 mil habitantes Tem que ter Uma agência do NSS Portanto o programa Minha Casa Minha Vida Isso é uma política Habitacional Do governo federal Já que eu não estou dizendo Que vai acabar O que eu estou perguntando É o seguinte Para fazer essas 200 casas Por ano O senhor não iria contar Exclusivamente Com esse programa Não Naturalmente que não Eu vou procurar outros meios Outros caminhos De forma que ao final Do governo de Humberto Bondi Nos quatro anos Eu vou construir 800 casas Para a população Do município de Pareles Eu acho que você Que está me entrevistando Você que está me escutando Com essa uma cidade Quando você reparou na tal Chamada Serra Caiada Serra Caiada hoje Possui apenas 8 mil e 700 habitantes Pareles possui Mais de 22 mil habitantes Hoje Praticamente Praticamente Em quatro anos Em quatro anos Lá em Serra Caiada O prefeito construiu 600 casas populares Qual gestão? Essa atual? Não, eu não sei Que foi a gestão Eu sei que o prefeito Na época era Fausto Fausto Prefeito Fausto Fausto Andrade E ele construiu E ele construiu 600 casas em quatro anos Portanto Humberto Bondi Numa cidade Com mais de 20 mil habitantes Eu vou ter sim Condições de construir 800 casas Nos quatro anos Para melhorar A habitação No nosso município Para dar uma vida Mais digna Para as nossas pessoas Que você fique certo Vanderlei Meus amigos Estão me escutando Que tem muita gente Aqui em Pareles Que na semana Que paga o aluguel Com certeza Ele não faz feira E se fizer uma feira Faz com dificuldade Porque as vezes Chega o aluguel Chega a água Chega a luz E ainda seca o bujão Tudo de uma vez Portanto imprensa Aquelas pessoas Eu quero ser bem claro Com relação a essas casas Aqui Porque essas casas Que eu vou construir Em Pareles Se Deus quiser Eu posso fazer também Mutirões Quando eu usar O recurso da prefeitura Eu posso usar Aquelas pessoas Que estão sendo beneficiadas E fazer mutirões Para construir Essas casas Aqui no nosso município Por quê? Porque naturalmente Que as pessoas Vão se interessar Porque isso vão ser elas Que vão ser beneficiadas Isso quando eu utilizar Recursos próprios Do município de Pareles Vou fazer moradia Vou construir moradia Tanto na zona rural Como na zona urbana Do nosso município Você acredita que o FPM Dá condições para isso? É A gente tem visto Redução Joelma Eu quero lhe dizer Que o FPM É a principal fonte Do município Mas não tem só FPM A prefeitura hoje Ela deve contar Mais ou menos Com as 30 contas bancárias Eu vou repetir Com as 30 contas bancárias Tem o ICMS Que é a segunda maior fonte Do município E tem outras fontes O que eu sei É que eu vou fazer o possível Para construir Para cumprir O nosso plano de governo Que aqui está Que inclusive O nosso plano de governo Foi registrado Junto ao TRE E eu vou fazer o possível Para cumprir O que está escrito Aqui no nosso plano de governo Isso é o que o Humberto Bom diz Juntamente com sua equipe Que se Deus quiser Com a ajuda de Deus Vou formar uma boa equipe A partir de 1º de janeiro E vou fazer valer O nosso plano de governo Então o senhor não espera Contar só com o FPM Naturalmente que não Porque a gente tem percebido Que tem caído a cada ano Com a redução do IPI também Tem levado o FPM lá para baixo É naturalmente Que eu não vou contar Só com o FPM Eu vou contar com as outras fontes Que a prefeitura tem Inclusive Vou repetir aqui Eu vou Essas casas Que eu quero construir Com recursos próprios Eu vou fazer regime de mutirão Eu quero fazer regime de mutirão Digamos que esse mês Um exemplo Vou dar aqui um exemplo Digamos que o mês de janeiro Por exemplo O Humberto Bondi Quer construir 8 casas Então são essas 8 famílias Que vão ficar nesse processo De construção Durante essas 8 moradinhas Porque são eles Que vão ser beneficiados Para a gente cerrar Esse assunto das casas O senhor cita lá Serra Caiado O senhor sabe me dizer Como é que foi feito lá Não Eu não tenho conhecimento Eu tive uma conversa Com o prefeito Fausto Andrade Há pouco tempo Tomando informação Quantas casas ele tinha feito Que tinha construído E ele me deu esse dado Quer dizer Uma cidade com apenas 8.700 habitantes Conseguiu construir 600 casas populares Daquele município 10 horas e 24 minutos Você ouvinte e internauta Está ouvindo a entrevista Com o candidato do PSD Humberto Alves Bondi A pergunta da Larissa Do Bairro Maria Terceira Nesse seu quinto mandato Você pediu para serem realizadas Duas audiências públicas Uma para a saúde E uma para a segurança Embora o senhor sabendo O dia e a hora Em que elas estavam marcadas O senhor não compareceu O que foi que houve? Foi falta de compromisso? Eu acho que a minha amiga Larissa Eu quero mandar um abraço Para você Larissa Para você e sua família Meus irmãos Meus amigos do Maria Terceira Mas acho que você está equivocado Porque a audiência pública Com relação à segurança Foi um dos primeiros a chegar Eu fui o primeiro a chegar A audiência da segurança pública Participei A ideia Foi da Câmara Municipal Não só de Humberto Mas de todos os membros Da Câmara Municipal Humberto Mundi estava presente Tanto na audiência pública Como na movimentação Que aconteceu lá na ABB Portanto Larissa Eu acho que você Está um pouco equivocada 10 horas e 25 minutos A pergunta da Maiane Raíssa Bezerra de Oliveira Da Ruiná Soares Barbosa O candidato afirma Que o prefeito Francisco Foi quem solicitou A fiscalização de trânsito Para Parêndes Sendo assim Gostaria de saber do candidato Se este é favorável Ou contra a fiscalização de trânsito Caso a resposta for contra Gostaria de saber O que o candidato faria Se um familiar seu Sofresse um acidente automobilístico Em virtude de pessoas Que dirigem Sem respeitar as leis de trânsito E aí a gente acaba entrando Já no tema Que foi estipulado Com relação a segurança e trânsito Olha, eu quero dizer A minha amiga Larissa Não, essa daí é a Maiane A Maiane A Maiane A Maiane Quero agradecer a você Maiane Pela pergunta Que você nos formulou E dizer que eu fui O único político Em Parêndes Humberto Condim Foi o único político Em Parêndes Que quando surgiu Essa questão das motos Que teve coragem de falar Eu acho, Mandela Porque você uma vez Até pegou a entrevista comigo Você gravou a entrevista comigo Só que não me engano Com relação a esse assunto Das motos Aqui no município de Parêndes Eu dei uma entrevista Concedi entrevista a você Concedi entrevista Aqui na Rádio Rural Fiz um discurso Na Câmara Municipal Com relação a esse assunto O que eu achei E continuo achando É que naquela época Foi uma coisa bombástica Foi uma coisa que caiu aqui De vez no município de Parêndes Atingindo gravemente A economia do nosso município E principalmente Os trabalhadores e trabalhadoras Do município de Parêndes Naquela época Eu lembro que o pessoal Vinha na zona rural Deixava suas motos Escondidas Lá No Buqueirão De qual época O senhor está falando? No início? No início Mas eu vou chegar Aonde você está querendo Então Até um dia desse O pessoal chegava Escondia as motos Lá em Nascifrone E vinha para a cidade a pé Quando vinha fazer a feira Ou seja Os homens e as mulheres de bem Andavam que nem bandidos Escondidos na nossa cidade E as pessoas Que cometiam algum erro Andavam soltas na cidade Portanto Eu nunca fui contra A fiscalização Eu fui contra Como a forma Foi feita a fiscalização Aqui no nosso município Fui contra e só contra A forma que foi feita Por quê? Porque não teve um prazo Eu acho que devia ter havido um prazo Para a população Mas assim Mas assim Só para contextualizar Porque essa fiscalização Que a gente está falando Sobre os danos Que foram causados Ela foi feita A partir do período De julho De 2010 Feita pelo O juiz Marcos Vinícius Aí Há essa relação Assim De se colocar Prefeito E fiscalização Que relação Tem essa Olha O que eu quero lhe responder Meu caro amigo Humberto Molina Prefeitura Se Deus quiser primeiramente Eu vou trabalhar De forma correta Com relação ao trânsito O que eu vou fazer? Eu vou criar Uma guarda municipal Uma guarda municipal Aqui no município de Parelhos Que em várias cidades já tem Vou capacitar Esses guardas municipais E eles vão trabalhar Em parceria Com a polícia militar E a polícia civil Eu vou realizar Um trabalho educativo Um trabalho de orientação No nosso trânsito Naturalmente Aquelas pessoas Que tiveram infringindo a lei Tiveram andando bêbado Tiveram empinando Ou cometendo qualquer outro erro Aí sim Não será com a guarda municipal Será sim com a polícia Um trabalho De orientação De educação no trânsito Não fique pensando Que Humberto Gondim Na prefeitura E nenhuma vez Vai deixar acontecer O que aconteceu Aqui no nosso trânsito Não Pelo contrário Eu vou fazer o possível Para dar dignidade Às pessoas que não tem Por exemplo Uma pessoa que não tem Uma carteira de motorista Eu digo a você Parece que Muita gente que não tem Uma carteira de motorista Ou que não tem Uma moto em dia Não é porque não quer não Todo mundo Quer andar habilitado Todo mundo quer andar Com a sua moto em dia Ou seu carro em dia Se não anda Porque não tem condições Então Humberto Gondim Na prefeitura Eu vou buscar recursos Junto ao governo do estado Vou utilizar os meios Necessários Que for possível Da prefeitura Para que esse pessoal Se habilite Para que esse pessoal Possa andar com o seu carro E sua moto em dia Isso eu vou fazer Mas aí Só para a gente Continuar nesse tema aqui O que você vai fazer Para impedir Que haja uma fiscalização De trânsito Porque assim Governo do estado É quem tem o poder Sobre a polícia de trânsito Então a polícia de trânsito Esteve aqui fazendo A fiscalização Como é que o prefeito Vai impedir Que haja fiscalização Eu Evander Ele confesso Que eu sou um cara Que tem muito acesso Ao deputado Nelta Queiroz E a polícia de trânsito Vai vir para aqui Quando for necessário Ela não vai viver aqui Como vive direto não Prejudicando o povo de Paris não Ela vai vir Vai vir Mas quando ela for convocada Mas aí O que que acontece Chegando O senhor falou Nelta Queiroz Chegando a polícia de trânsito Ninguém não O prefeito É uma pessoa forte Não compara um prefeito Com um vereador não O prefeito tem acesso Direto aos órgãos Do governo do estado O prefeito tem acesso Às instituições Governamentais Portanto eu também Não vou impedir assim não Eu vou ter uma conversa Vamos fazer uma reunião Com quem faz o trânsito No Rio Grande do Norte Eu vou explicar O que acontece O que está acontecendo Aqui no município de Paris Não fique Eu não quero que fique aqui Fique passando para a população Que eu vou deixar Abagunçar o trânsito De maneira nenhuma Eu vou criar Uma guarda municipal Para disciplinar O nosso trânsito Mas principalmente Na parte de orientação E na parte educativa Então senhor candidato Só para ficar Bem explicativo Para a Maiane Raíssa de Zerra De Oliveira Então o senhor É a favor Da fiscalização Ou contra? Eu vou trabalhar De forma correta Sem prejudicar O trabalhador Ou o pai de família Que precisa se locomover Para ganhar O seu sustento Familiar E sair sim Eu vou trabalhar De maneira correta O que eu não posso Prejudicar É um cidadão Que mora na zona rural Que vende um leite Que vende uma galinha Vende na cidade E não possa vende O que eu não posso Prejudicar É um trabalhador De cerâmica Que vai trabalhar Na sua cerâmica Mas não tem condições De ir Eu vou trabalhar Com relação ao trânsito De forma correta Agora só um exemplo Vamos supor Que aqui na cidade Chegue um juiz Como chegou Marcos Vinícius O doutor Marcos Vinícius Que veio E por iniciativa própria Resolveu fazer A fiscalização de trânsito O que o senhor iria fazer? Vamos conversar Nada melhor do que O diário Eu acho que o cabo É o gestor público A quem estiver no poder Seja o Humberto Ou quem quer que seja Para curar o juiz Dialogar Conversar Mostrar a nossa realidade A realidade de Paris É totalmente diferente De outros municípios Nada melhor do que Um bom diário O senhor tentou isso Enquanto vereador? Uma vez eu conversei Com o doutor Marcos Vinícius Uma vez nós conversamos Informalmente Nós nós conversamos Mas eu quero mais uma vez Lhe dizer Não compare A força de um vereador Com a força de um prefeito O prefeito Representa todo o município Toda a sociedade É isso que eu quero fazer Nós temos aqui A pergunta Vem da senhora Ana Macedo Da rua Professor Abrígio Centro Senhor candidato O senhor sonha em ser prefeito De Parelhas Fala em seus discursos Que ganhando A campanha Traz Doutor Antônio De volta Para o hospital Por que o senhor Não trabalhou Na campanha passada Para eleger Doutor Antônio Deputado estadual Olha eu antes De responder sua pergunta Eu vou dizer o seguinte Essa discussão do trânsito Fica certa de uma coisa Eu não vou levar toda a minha eleição Discutindo essa questão do trânsito Mas também não me furto Não me furto em discutir Quando for necessário Eu tenho um plano de governo Eu tenho propostas para Parelhas Portanto essa eleição Eu vou discutir as nossas propostas Eu gostaria que você repetisse Essa é a resposta A pergunta novamente De dona Ana Azevedo Da rua Professor Abrígio Centro Senhor candidato O senhor sonha em ser prefeito De Parelhas Fala em seus discursos Que ganhando a campanha Traz Doutor Antônio De volta para o hospital Por que o senhor Não trabalhou Na campanha passada Para eleger Doutor Antônio Deputado estadual Quem mais ajudou A doutora Antônio Aqui em Parelhos Foi o cidadão Que mais ajudou A doutora Antônio Foi o Humberto Gondim Todo aparelho sabe disso Todo aparelho sabe De um processo Que existe na justiça Pedindo Que doutor Antônio Ressacisse o dinheiro Que foi pago A empresa Perimbas Pedindo Inclusive Solicitando A promotoria pública Que doutor Antônio Fosse enquadrado No artigo 319 do Código Penal Brasileiro Ou seja Prisão De seis A dois anos Seis meses A dois anos E sabe o que foi Que deu o voto A favor do doutor Antônio Foi o Humberto Gondim Foi o Humberto Que naquela época A Câmara tinha Onze vereadores E a oposição Tinha dois terços Tinha oito vereadores E o Humberto Gondim Teve a coragem De dar um voto contra Aquele relatório Que foi feito Pelo atual prefeito Francisco Teve um acordo ali Para o seu serviço Não, não teve acordo nenhum Não houve esse acordo nenhum Humberto Gondim Teve a coragem De votar contra O relatório Feito pelo prefeito Francisco Que solicitava Que doutor Antônio Fosse enquadrado No artigo Repito 319 do Código Penal Brasileiro Portanto Foi esse cara aqui Que ajudou A doutor Antônio Portanto eu digo a você O seguinte Vou lhe responder Sua pergunta A pergunta Dona Ana Marceira Obrigado Eu vou convidar Doutor Antônio Para ir para o hospital Eu não sei se ele vai Eu sei que o convite Vai ser feito Eu já tive Uma conversa preliminar Com outro médico Sério da cidade Ombibenha Com relação a esse assunto Saber se ele vai voltar Para o hospital Ou se não vai É uma questão pessoal dele Mas que eu vou convidar Eu vou Mas a pergunta dela É porque o senhor Não ajudou ele na campanha Eu tinha outros compromissos E doutor Antônio Em nenhum momento Me procurou O médico Eu estou perto dele Em nenhum momento Me procurou Para me pedir apoio Por isso Dona Ana Que eu não ajudei Tem uma pergunta aqui Sobre meio ambiente Que também é outro tema Da região em Assis Que existe Ela diz o seguinte Existe atualmente Em todo o Brasil A polícia ambiental Que fiscaliza ações Em prática De praticantes de caça ilegal Ou crimes cometidos Contra o meio ambiente O senhor apoiará A mesma fiscalização Inclusive buscando recursos Para o combustível Para as viaturas Olha Com relação a essa questão ambiental É um trabalho Que eles realizam Portanto Precisa ter uma conversa Com esse pessoal Que faz A polícia ambiental No município de Paris Vou dar apoio Sim vou dar Mas vou conversar Com eles Eu preciso me reunir Com eles Conversar com cada um E saber realmente O trabalho Que eles vão realizar Aqui no município de Paris Vou conversar com eles E vou mostrar o trabalho Que realmente Humberto Gondim Deseja que seja feito Com relação A questão ambiental Naturalmente Que eu vou seguir A lei Tudo existe lei Eu não vou poder Fingir da lei Mas vou ter uma conversa Com esse pessoal São meus amigos Quero bem a todos eles Conheço todos eles E sei o trabalho Que eles realizam Aqui no nosso Mas o senhor O senhor tem ciência De que não pode interferir No trabalho deles Não Eu não vou interferir Eu vou conversar com eles Mas que tipo de conversa Seria A gente vai conversar A forma como eles Trabalhar Porque muitas vezes Um cidadão vem Perde moto Perde tudo Entendeu Ainda responde o processo O mais incrível Ainda é responder É um processo Perde tudo Que vem Ainda responde o processo O processo é até admissível Mas um outro dia Um cidadão me procurou Humberto Eu perdi minha motinha Assim, assim, assim E fica presa mesmo Não tem quem tire não Porque é enquadrado Não há lei que existe lá Portanto Eu acredito Aí até eu me questiono assim Muitas vezes Essas Essas pessoas São prejudicadas E não tem sequer Um advogado Para defendê-los E eu entendo o trabalho Da polícia Não vou interferir Não vou Por imposto Não vou interferir Nesse trabalho Dez horas e trinta e sete minutos Você ouvindo da Rádio Rural E internauta da TV Seridó Você está ouvindo A entrevista Com o candidato do PSD Humberto Alves Guri Dentro das rodadas Das rodadas de entrevista Lembrando Que no dia primeiro de setembro Acontece o debate Na Câmara Municipal De Parêntes A partir das sete horas Da noite Onde os três candidatos Vão poder expor As suas propostas Para as pessoas E para a população De Parêntes Pois é E você que é anunciante Vai ser uma grande oportunidade Para anunciar Porque com certeza A audiência fechada A capacidade de streamer Da TV Seridó De transmissão ao vivo Vai ser de 15 mil pessoas Simultânea Além de dois telões Na Praça Arnaldo Bezerra E também A audiência fechada Da Rádio Rural Não só pelas ondas do rádio Mas também Através da internet Então Se você deseja Um momento Expulsivo Perfeito Para divulgar O seu empreendimento Não perca essa chance O maior debate Político Da história de Paredes Lembrando Que o anunciante Não vai estar Se metendo Na questão política Que já estará presente Os três candidatos É o momento Para levar A sua marca Em um evento De grande audiência Pergunta Senhor candidato De Cristina Aldair Do Nascimento A Rua Cícero Tomás De Azevedo Eu gostaria De saber Do senhor candidato Que projeto Ele tem Para a ponte Do Azul De Caldeirão E entre isso O senhor poderia Aproveitar e falar Em relação Com a estrutura Eu quero primeiro Agradecer O número de perguntas Que estão nos viando Eu acho que Humberto Bondinho Foi o candidato Que foi mais sabatinado Pela população Parelhense Quero agradecer A todos vocês Que estão nos viando Essas perguntas Minha amiga Cristina Um abraço Cristina Se Deus quiser Cristina Com a ajuda de Deus Inclusive Inclusive esse assunto Com a Wanderlei Antes de falar Sobre infraestrutura Já entrei falando Eu não sei se tem Alguma pergunta Com relação Ao concurso público Humberto Bondinho Se Deus quiser Tem Wanderlei Alguma pergunta Então eu vou Deixar para responder Mas você não pode falar Porque aí eu digo Eu digo quem foi a pessoa Eu vou Se Deus quiser A partir de janeiro O nosso plano de governo Consta aqui Que está registrado No TRE Que no nosso primeiro semestre Ou seja Até junho Nós vamos realizar Um concurso público Aqui na prefeitura Municipal de Parelhas Com a empresa séria Com a empresa capacitada Com a empresa de credibilidade Para que aquela pessoa Que estudou Ou que estuda Possa entrar Possa fazer Seu concurso público Ingressar no serviço público Com sua própria capacidade Com relação A questão de infraestrutura Se Deus quiser Pegando aí Do concurso Já que o senhor falou Em concurso Lembrar também Que o promotor Doutor Glauco Coutinho Enviou Aqui para a Rádio Rural Em Parelhas Uma recomendação Um documento Para que O prefeito Em 2003 Seja quem for o prefeito Como ele deverá Realizar o concurso E vai ser de acordo Com as normas Também Então passa a ser Uma obrigatoriedade Do próximo prefeito Independente de quem seja Esse concurso Eu acredito Que é uma coisa Que o povo está sonhando O povo está sonhando Onde eu passo Da minha cidade A juventude perguntando E uma coisa Eu garanto ao promotor De justiça Humberto vai cumprir Porque já é uma meta Do nosso plano de governo A partir de janeiro Nós vamos trabalhar Para realizar O concurso público Aqui na nossa cidade No nosso município Se Deus quiser Nesse caso Aproveitando Se tivesse como Estava anteriormente O concurso na justiça O que o senhor teria feito É, Wanderli Essa questão do concurso Na justiça Eu fico com uma pulga Atrás da orelha Foi tantas pessoas recorrendo E você sabe Quem foi a primeira pessoa Que colocou na justiça Eu sei quem foi A primeira pessoa Que colocou na justiça Não foi nada menos Do que o chefe de gabinete Do atual prefeito Para anular esse concurso E depois ficaram entrando Ficaram entrando na justiça Portanto Essas pessoas Que entraram na justiça Com relação A anulação do concurso Eu fico com uma pulga Atrás da orelha Mas aí O senhor teria feito o que? Nesse momento Que o concurso Estava sob juros É, eu acredito O seguinte Se eu estivesse na prefeitura Se fosse o Humberto Que estava na prefeitura No caso não seria O Humberto seria Romildo Eu não sei Se eu teria permitido Eu teria chamado Esse pessoal Para conversar Esse pessoal Que foi prejudicado Que nem sequer O dinheiro recebeu Das suas inscrições Eu tinha entrado Em entendimento Com esse pessoal Com certeza Eu teria entrado Em entendimento E tinha ocorrido Tinha feito Tinha realizado Um concurso público Aqui no município de París Porque toda parelha sabe Da carência Que tem o nosso município Toda parelha sabe Das pessoas Que estão trabalhando Como estão A forma como estão trabalhando Todo mundo sabe O povo de París É um povo sábio Um povo inteligente E o povo quer sim A realização Do concurso público Aqui no nosso município Com relação A infraestrutura Eu vou começar Falando da zona rural Se Deus quiser Com a ajuda de Deus Eu vou revestir Todas as estradas rurais Do município de París Eu não vou permitir Mais que passe a máquina Eu vou fazer um revestimento Eu vou fazer um revestimento Em todas as estradas No primeiro ano Eu sei que eu vou gastar Um pouco de dinheiro Mas no segundo No terceiro No quarto ano Com certeza Vai ser bem melhor É asfalto que você está falando Não Eu vou revester as estradas Não entendo Colocar um material específico E a máquina para troll Ao invés de cavando a estrada Ela vai apenas planeando Então com certeza Nossas estradas Vão ficar muito boas Eu vou com a ajuda de Deus Na parte de infraestrutura Eu vou lutar Junto ao órgão competente Para instalar uma torre celular Entre o Juazeiro Cobra Que vai dar assistência Cobra Ao Juazeiro Boa Vista e Cachoeira Da mesma forma Eu vou fazer Aqui por dentro da serra Eu acredito até Se conseguimos colocar Uma torre celular Aqui em cima Da serra do Buqueirão Vai atingir toda essa área Isso na parte de infraestrutura De infraestrutura O Humberto Gondi Vai fazer Se Deus quiser Estou tirando isso Do nosso plano de governo Tudo que eu estou falando aqui É com relação Ao plano de governo Já falamos nas casas Se Deus quiser Nós vamos construir Uma galeria Vanderlei Parelhas Uma galeria Nesse riacho Que nasce aqui No Miguelão Cortando todas as ruas Do bairro Vambizeira E desaguando Lá no bairro De Narte Maris Nós vamos construir Uma galeria ali Da mesma forma Que vamos fazer Construir uma galeria Nas proximidades Da churrascaria Valantim Aquele riacho Que fica lá embaixo Na outra parte Do Narte Maris Nós vamos construir Essa galeria Vamos finalizar Uma galeria Que fica ali Perto do Alvidão O Alvidão ali Tem vários moradores Que sofrem ali Com a podridão Com a fedetina Daquele riacho Nós vamos concluir Aquela galeria Ali Nós vamos Vamos colocar Um contrapiso Nessa galeria Que nasce aqui No Monsenhor Cortando todas as ruas Do bairro Mariticeira Candidato Aproveitando Por favor Não perca o fio Da meada O senhor tem Só para aproveitar O gancho aqui O senhor falando Sobre essa questão De construções Como é que o senhor Pretende fazer Com a emenda parlamentar Naturalmente Porque assim A gente percebe Que existe um grande Problema hoje No ano passado Eu participei da marcha Para prefeitos Em Brasília E o que se falava lá Era a questão Dos restos a pagar O governo federal Acaba não repassando No prazo certo O dinheiro E acaba com que as obras Acabem atrasando Então Como seria Essas construções Também são Através de emendas Existe aí Segundo o senhor Prefeito Existe várias emendas Para sair no próximo ano Eu sei do meu deputado Deputado federal Fábio Faria Que existe quase um milhão De reais Existe 750 mil reais Já para sair no próximo ano Vou aproveitar Esses recursos Para aplicar Nas obras Que já estão planejadas E vou buscar mais recursos Tanto a nível do estado Como a nível federal Também vou no governo do estado Eu vou à busca de dinheiro No governo do estado A governadora Tem que ter responsabilidade Tem que ter compromisso E ela vai ter Coparelhas Vai ter porque Eu votei nela Eu assumo que eu votei nela Eu pedi voto para ela Portanto vou bater O batente da governadora Pedir realmente Que Ela ajude O município de Paris E eu tenho certeza Que ela vai ajudar Eu vou construir Um posto de saúde Na vida de escola Na Suarana E um posto de saúde Se Deus quiser Com a ajuda de Deus Na Baixada dos Quintos Que precisa muito Eu vou se Deus quiser Construir uma quadra de esporte Tem quatro comunidades Que aqui não tem quadra de esporte Tem a Timbaoba Que é a minha terra Tem a comunidade Sinto Cidade Tem A Suarana Está faltando outra comunidade E vou se Deus quiser Recuperar A quadra de esporte Dos quintos de baixo A quadra de esporte Também da Barra Que está em péssimas condições Isso nós vamos fazer Vamos fazer Eu coloquei No nosso plano de governo Não estou lembrado aqui Agora não estou vendo Mas são quatro comunidades Que vão ser beneficiadas Com quadra de esporte No governo de Huberto Bondinho Será que não dá Para construir uma quadra por ano? Vai dar Vai dar Porque Huberto tem a vontade E Huberto vai buscar Mas Nós queremos agradecer Nós queremos agradecer aqui A Imetra Gica Engenharia O Armazém Ulisses E a Quero Massas Esses anunciantes Que também vai estar Em compreendimento Nova Campesque Exatamente Tudo sobre pesca Adriane que é um cara Antenado aí com pesca E camp também Então Esses aqui já são Algumas das pessoas De visão Que estarão anunciando No debate No debate A Imetra Gica Engenharia O Armazém Ulisses E a Quero Massas Você é ouvinte Internauta Está ouvindo A entrevista Com o candidato A prefeito Humberto Alves Bondinho Na parte de infraestrutura Com a ajuda de Deus E do povo Eu vou resolver O problema da água Da cachoeira Da soarana Que sofre muito O juazeiro Sofre muito A população do juazeiro Sofre muito Com a situação D'água Daquele povoado Você precisa ver A qualidade de água Que a população Utiliza ali No povoado juazeiro Portanto Humberto vai resolver O problema dos juazeiros Se Deus quiser Então é um problema fácil De resolver Não é difícil não Não é difícil Aqui na Vila Escola Da soarana Também está sofrendo muito Não tem água não A cachoeira não é diferente Se o soarana Dos anacléticos Também sofre Com a situação d'água Então Portanto A gente vai resolver Com relação Eu vou comprar Se Deus quiser Vou elaborar um projeto Bem Bem elaborado E vou buscar recursos Para que nós possamos Comprar um trator De esteira Para o município Eu quero comprar Um trator de esteira Para o município Sabe para que gente Para nós Consertarmos os açudes Que foram estourados Que foram arrombados E construirmos novos açudes Aqui no município De Paredes Com relação a outra Quadra de esporte Que a minha assessoria Acaba de vir No nosso plano de governo É na Vila dos Colos Da Soarana A gente vai lutar A Vila dos Colos Da Soarana Tem vários esportistas E eles sonham Com a construção De uma quadra de esporte Também vamos dar vida Com relação a este campo Doutor Mauro Medeiros Aqui no Cruz do Monte Que não tem quase atividades Já pensou Aparelhas O Bairro São Sebastião Aqui eu quero abraçar Vocês que estão Escutando o Bairro São Sebastião Os esportistas Todos vocês É o bairro Onde nascem Os grandes atletas E lá hoje Não possui um campo De futebol No Bairro São Sebastião Não é diferente Do povoado Santo Antônio da Cobra Também não possui Um campo de futebol E nós vamos conseguir Se Deus quiser Com a ajuda Do povo De Deus e do povo Nos meus quatro anos De governo Vamos edificar Um campo de futebol Na Cobra No bairro São Sebastião E um campo de futebol Aqui por trás da serra E eu sei Eu vou buscar Joelma Eu vou buscar O senhor falou No governo do estado A gente sabe O senhor tem conhecimento Em toda a população Todos os políticos Todas as lideranças A situação que vive O governo Do estado do Rio Grande do Norte O senhor acha que A governadora Vai ter condições De sair dessa situação Ela vai ajudar Joelma Eu digo o seguinte A governadora Vai querer ser candidata De novo Com certeza Vai querer ser candidata E ela vai chamar Qualquer prefeito Que estiver no poder Se for o que está Ela vai chamar Se for Jacinamar Ela vai chamar Se for Humberto Ela vai chamar E isso a gente vai ter Que buscar recursos Para o município Para o município Não só para eles Os outros prefeitos Os outros municípios Também vão ser convocados E ela tem que botar Recursos para fora Para que realmente Nós possamos ajudar Nossa população E se ela quiser ser retribuída Ela vai ser Porque a verdade é o seguinte O povo votou Em Rosalba Cearlini Pela esperança que tinha Mas daqui a dois anos A população vai votar Em Rosalba Cearlini Pelo trabalho que ela fez Não é mais por esperança não A mesma coisa Humberto Bondin O povo vai votar em Humberto agora Pela esperança que o Humberto tem Na administração de Humberto Mas daqui a quatro anos Esse mesmo povo vai votar em Humberto Pelo trabalho que o Humberto Realizar nesses quatro anos Esta é a verdade Só para a gente encerrar Essa parte de infraestrutura Caso haja com o senhor Caso o senhor chegar a ser prefeito Houver algum tipo de atraso Como se tem hoje No repasso do recurso do governo federal Com relação às obras E fica nessa questão Dos restos a pagar O que o senhor pretende fazer Para que as obras Possam ser concluídas Para que o dinheiro seja repassado O prefeito tem que buscar Eu não sei como é que Esse prefeito que aí está Que tem tudo do lado dele E ele disse Tem tudo do lado dele E deixa acontecer o que aconteceu Para a nossa praça Arnaldo Bezerra Passou vários Mais de anos Sem ser concluída E na minha opinião Ela não está concluída ainda Porque se Humberto Chegar à prefeitura Eu vou realmente Deixar a praça Arnaldo Bezerra bonita Sem desmanchar Porque eu vou criar uma fonte Eu vou colocar uma fonte De água ali na praça Arnaldo Bezerra E ela vai ficar uma coisa linda Vai ficar uma coisa bonita Eu não sei como o senhor prefeito Deixa acontecer O que aconteceu Com o ginásio de esporte Ouvindo Dantas Quase três anos parados Quase três anos Eu não sei como é que Ele deixa acontecer O que aconteceu Com aquela passagem Do bairro do São Sebastião Que também ficou Quase três anos parados Então, candidato Mas o que eu estou falando Aqui para o senhor Tem que usar a força política Tem que usar, Vanderlei Eu escutei essa entrevista Mas na realidade Em vários lugares do Brasil O governo federal Acaba atrasando o repasse Tem que usar a força política Eu vou dar um exemplo Eu vou dar um exemplo, Vanderlei Aqui em Parelhas Não podia vir para Parelhas Um caíque Porque a população de Parelhas Não comportava um caíque Daria Macedo na época Era senador Usou sua influência política E trouxe um caíque Aqui para o município de Parelhas Você tem que usar A força política Nós, olha Agora bem recente Este ano Eu apoio Nelto Queiroz Mas eu joguei duro Com o Nelto Queiroz Nelto Eu quero que você Libero dentro da maternidade Você tem que liberar Se você não liberar Na próxima eleição Eu não voto você mais não Mas não demorou Chegar o repasse? Demorou Mas quando eu impressei Saiu Mas quando eu impressei O dinheiro saiu Porque eu vinha pedindo De forma amigável Quando eu pedi De forma mais eficaz Mais dura Quando eu joguei duro O dinheiro saiu Bem rapidinho Por quê? Porque eu usei A minha força política Então eu acho Que há momentos Que você tem que usar A sua influência E a sua força política E bater forte Se você não fizer isso Lá em Paris Você não vai ter mais voto não Porque os políticos Vivem de voto Sem ter voto Ninguém se alege não Portanto É necessário Que se use a força política Então nós já falamos aqui Saúde Já entrou na habitação Infraestrutura Segurança E trânsito Já entrou também A questão do meio ambiente Na agricultura Candidato Educação Eu vou falar sobre educação Mas antes eu queria falar Um pouco sobre esporte Posso falar? Ok Tudo bem Quero falar sobre esporte O esporte Minha gente Aqui em Paris O esporte Está praticamente Sem vida Humberto Gondim Na prefeitura Ele vai criar A Secretaria Municipal do Esporte Ele vai desvincular O esporte do turismo Para que eu vou fazer isso? Para que a Secretaria De esporte Ele possa ter Um orçamento próprio Ele vai passar A ter um orçamento próprio Por favor, Leianço Então se aproveita e fala Turismo e esporte Vou falar sobre isso aí A questão de esporte Vamos criar a Secretaria de Esporte Estamos muito bem assessorados Nós temos o Bidi Que está nos ajudando Nós temos o Lano Que está nos ajudando Nessa parte de esporte Nós temos o Jeová Que está nos ajudando Nós temos o Jean da Cobra Que está nos ajudando Nós vamos buscar outras parcerias Juntamente com o filho de Bita Bita que é um rapaz Que um grande esportista Que joga no exterior Bita de Brancos É pequeno Nós vamos procurá-los E vamos procurar mais outras pessoas Que gostem do esporte parilhense Para que realmente nós possamos Alavancar o esporte parilhense Nós vamos criar um calendário esportivo Para o município de Parilhense Que nesses quatro anos não existiu Nós vamos fazer isso Nós vamos criar várias escolinhas De esporte aqui no município de Parilhense Para a gente recuperar A nossa juventude Para a gente ocupar Os nossos adolescentes Se Deus quiser Portanto A gente vai fazer o possível Para a gente Alavancar O esporte Aqui no município de Parilhense Ontem eu Passei de ontem De uma reunião Muito importante Com o segmento Da nossa sociedade parilhense E essa questão do esporte Foi muito discutida Nessa reunião Onde eu vi Que realmente Aquelas pessoas Estão querendo Que o esporte Renasce aqui no município de Parilhense Vamos dar apoio Centenário Aqui do nosso município Vamos trazer de volta Essas competições Que existiam Com os times Dentro da Serra Com os times da cidade A gente vai dar apoio Com relação aos esportes Eu quero dizer Que Humberto na prefeitura Esse pessoal de cerâmica Esse pessoal que trabalha em empresa Que fica pagando No ginásio Miguelão Nas quadras de esporte No final de semana para jogar No meu governo Isso não vai existir não São prédios públicos E se são públicos Ninguém é para pagar nada não O que é que eu vou fazer Parelhas? Eu vou colocar Um funcionário da prefeitura De segunda a sexta-feira E eu vou contratar Um cidadão Para trabalhar nos feriados Sábado e domingo Para que? Para que não seja preciso Ninguém pagar Porque eu acho errado pagar Você pagar num prédio público Eu acho que isso não existe Portanto isso nós vamos fazer Na parte de turismo Que João Emanuel de Souza Pediu para que eu falasse Porque é um tema só Turismo, educação e lazer Turismo, esporte e lazer Se Deus quiser Com a ajuda de Deus Eu vou construir Uma pousada Vou lutar Vou elaborar um projeto bem feito E vou construir uma pousada Ali no terminal turístico de Parelhas Isso vamos fazer Com a ajuda de Deus primeiramente Nós vamos Se Deus quiser Com a ajuda de Deus A gente vai criar Uma equipe de salva-vidas Para atuar na Barra de Buqueirão Principalmente Nas ferramentas de semana E na época do inverno Vamos criar Uma equipe de salva-vidas Várias pessoas já perderam Sua vida ali na Barra de Buqueirão Ou em outros açudes E nós vamos criar Essa equipe Se Deus quiser Com a ajuda de Deus E do povo A gente vai dar apoio Aos jipeiros de Parelhas Um apoio condicional Aos jipeiros de Parelhas Se Deus quiser Que eu vejo Que o apoio Que o jipeiro recebeu Já é muito pouco Por parte da Prefeitura Municipal Hoje Eu quero que Parelhas No governo de Humberto Gondim Ele chegue A ser uma das maiores Trilhas do Nordeste Porque todo mundo sabe Que o grupo de jipeiro Aqui é muito organizado Da mesma forma Eu também vou apoiar Aos motociclistas De Parelhas Num carro cachorro louco Os férias soltos Dentre outros A equipe de mototáter Para que eles possam Realizar os seus encontros De motos Aqui no município de Parelhas A gente vai criar Um calendário turístico Para o município E com isso Com a ajuda de Deus Primeiramente A gente vai Melhorar o turismo Aqui no município de Parelhas Até porque A gente mesmo sendo Da oposição Já fizemos algo Pelo turismo de Parelhas Esse asfalto de Parelhas A Barra em Buqueirão Ele foi encabeçado Pela oposição Mas precisamente Por Formiga Preta Na época o Romilho Se interessou muito Juntamente com todo O nosso grupo E nós conseguimos Asfaltar Parelhas Até a Barra de Buqueirão Por isso Eu digo a vocês Turismo é emprego Turismo é renda E nós vamos Conseguir Emprego Para a população Do nosso município Através do turismo E através de outras áreas Eu não sei se tem algo aí Com relação A emprego e renda É verdade Emprego e renda A gente acabou falando Do concurso público Mas o senhor pode entrar Humberto Gondim Já está em entendimento Com empresário forte De fora Para atrair Uma empresa Para o município de Parelhas Inclusive esse empresário Nós tivemos um contato Bem forte agora Recentemente Eu e Nelson Arnaldo Nelson Irmão do doutor Mauro Esse empresário Era muito amigo Do doutor Mauro Medeiros Era muito amigo Do saudoso Dario Macedo E através dessa amizade Tanto de Dario Como de doutor Mauro Nós conseguimos chegar Até esse empresário E a semana passada Nós tivemos Uma longa conversa Com esse empresário Aonde Nelson Já está providenciando Um terreno Aqui na zona rural Do município de Parelhas Para que essa empresa Seja instalada Aqui no nosso município Empresa de que? Uma empresa Uma empresa O senhor não pode citar Não, eu não quero citar Não porque ele não me permitiu Que eu citasse o nome dessa empresa Eu sei que é um empresário forte Que nós já tivemos O primeiro contato Inclusive está marcado Para quarta-feira Da próxima semana Temos outro contato Contato E essa empresa Com certeza Direta e indiretamente Ela já vai gerar Mais ou menos 180 empregos Aqui no município de Paris Não, é na área de mineração É na área de mineração Portanto Se Deus quiser Nós estamos lutando Estamos mantendo os contatos Através do nosso grande amigo Nelson Arnaldo Repito Era uma amizade que eles tinham Com o doutor Mauro E com o senador Dario Macedo E nós estamos lutando Para essa geração De emprego Mais uma geração De emprego Aqui no município de Paris Isso Com a ajuda de Deus Humberto vai fazer E com relação A emprego e renda também Nas construções Das casas Das 200 casas por ano Que eu vou construir Aqui em Pareiras Eu também vou gerar emprego O concurso público Vai gerar emprego Muitos empregos Portanto A gente quer melhorar A economia Do município de Paris Através de emprego e renda Hoje Já que o senhor falou Novamente Na questão de casa Hoje 200 casas Quanto é o valor De se construir 200 casas? Joelma O estilo que o Humberto Quando ele quer fazer Eu não procurei um engenheiro ainda Mas eu tenho certeza Que numa casa Do estilo que eu quero fazer Eu não vou gastar Mais do que 3 mil reais 3 mil reais 3 mil reais O estilo Então você acha Isso é uma casa segura Com 3 mil reais? É uma casa pequena Joelma É tipo abrião É tipo abrião E eu vou fazer em mutirão Muitas delas Eu vou fazer em mutirão Algumas delas Eu vou fazer em mutirão É apenas uma sala Um quarto Uma cozinha E o banheiro Eu não sei se perguntar Eu não sei se perguntar Que vão vir ainda Nós temos quantos minutos ainda? Eu queria aproveitar Os minutos que me restam Educação Sim Sobre educação Muito bem Nós vamos Se Deus quiser Primeiro eu quero Parabenizar aqui Os educadores de parelhas Do nosso município Quero dar os parabéns Tenho conhecimento Que agora Bem recente O pessoal do Barão Está de parabéns Por ter conseguido Alcançar um índice alto Na educação No nosso município Tenho conhecimento De outras escolas Portanto Eu quero Se Deus quiser Ajudar Jogar forte Capacitar nossos professores Reciclar nossos professores Que são pessoas capazes Pessoas preparadas Mas a gente sabe Que na educação No mundo em que vivemos Todo dia Surge novidades Novidades E nós vamos Capacitar nossos educadores Nós vamos conceder O piso que eles merecem Não vamos esperar Que eles façam greves Ou que façam Que eles façam paradas Não vamos esperar Que venha gente Da culto de Natal Fazer movimento Aqui no município de Parelhas Para poder conseguir Seus direitos Não Mas hoje é pago O piso aqui Hoje é pago Mas com muita luta Vandeli Foi preciso sair das ruas Foi preciso vir A equipe de Natal da culto Para fazer movimentação Aqui no nosso município E com isso Eu tenho até impressão Que teve Salvo Não me engano No ano de 2010 Foi um ano muito negro Para os funcionários No caso da educação Os funcionários Da prefeitura municipal de Parelhas Então isso a gente vai fazer Eu vou formar Uma equipe de pedagogos E de piso pedagogos E professores específicos Para atuarem Para atuarem Nas seguintes áreas Eu vou diminuir A evasão E a reprovação Dando condições De permanência De alunos Na escola E que tem Um programa De integração E ampliando O que ainda Não aderiram Ou seja Eu vou buscar Aqueles alunos Que estão fora da escola Vamos preparar Uma equipe De professores Capacitados Para que realmente Nós possamos Atrair O aluno Que está fora da escola Para a escola Eu vou gerir Possibilidades De favorecer Uma qualidade De ensino Aprendizagem Que realmente As escolas Estaduais Cheguem Ao nível Do IDEB Que é esperado Todo mundo sabe Que parece Que eu não posso negar Hoje parece Que tem uma boa educação Mas eu preciso melhorar Eu preciso ampliar Eu preciso dar mais condições Aos educadores Eu preciso Inclusive Falando em educação Humberto Gondim Na prefeitura Ele vai proporcionar 50% Do ônibus Escolar Desse pessoal Que faz faculdade Em Caicó Em Curras Novos A gente vai proporcionar 50% Do pagamento Desse ônibus escolar Recentemente Um grupo de universitários Me procuraram E disseram Humberto A gente está com ar de louco Porque a gente tem que pagar 120, 130 reais por mês Aí vem as apostilhas A gente não tem condições Nós somos pobres Portanto A prefeitura Vai proporcionar Condições Para que os nossos universitários Possam estudar Sem preocupação Eu vou continuar Com esporte Com transporte escolar Da zona rural Do nosso município Se Deus quiser Porque eu sei O que eu sofri Humberto Gondim Passou 8 anos Andando de bicicleta Da Timbo Aqui para Paredes Vinha todos os dias Meu amigo Minha amiga Você que está me escutando Eu vim todos os dias De bicicleta Estudar aqui em Paredes Portanto Eu vou dar condições Vou proporcionar Vou proporcionar Transporte escolar Para todo alunado Da zona rural Do nosso município E esses alunos Que moram fora de Paredes Que estudam fora Eu vou procurar Uma forma de ajudá-los Através Da prefeitura municipal De forma Que a educação No nosso governo Se Deus quiser Com a ajuda de Deus Eu vou continuar O que estiver bom Naturalmente Aqui eu repito Existem muitas coisas boas Na educação Mas eu vou querer Ampliar em algumas áreas Que merece melhorar Como é que o senhor Vai fazer assim Tudo isso De uma forma geral O que o senhor falou Obedecendo Tendo que obedecer A lei de responsabilidade fiscal Que inclusive É um caso No pé da governadora hoje Inclusive Depois eu quero falar Sobre a lei de responsabilidade fiscal Eu vou se Deus quiser Conseguir lutar Eu vou lutar Não vou dizer que vou conseguir não Eu vou conseguir Eu vou lutar Para conseguir Uma universidade Presencial Para o município de Paris O senhor prefeito Agora está falando Em uma universidade A longa distância Que é louvável Que é interessante Mas não é Que nem uma universidade Presencial Que você está assistindo A aula e tirando as suas dúvidas Isso aqui vai ser Uma luta de Humberto Bonvim Quem é que vai ajudar O senhor a trazer Um prédio como esse Uma estrutura Eu pertenço A um partido forte O nosso PSD Tem quase 50 deputados federais Isso eu vou lutar Com relação A lei de responsabilidade fiscal Eu quero dizer Que o senhor prefeito Está errando Frontalmente Eu estou com um dado Aqui do tribunal de contas Na minhas mãos Está aqui Na minhas mãos Que o senhor prefeito Já ultrapassou o percentual Ele poderá ser Penalizado Isso a qualquer momento No ano de 2011 Era para cigarro O senhor prefeito Estava com limite de 40 Deixa eu só falar uma coisa O senhor ainda tem 2 minutos Se o senhor quiser aproveitar Os 2 minutos Para falar desse assunto Tudo bem Quero falar sobre esse assunto Tudo bem Quero falar sobre esse assunto Tudo bem No ano de 2011 O senhor prefeito 767 reais e 13 centavos Você sabe quanto foi De 49 para quanto foi Para 53,25% 53,25% 53,25% Isso em 2012 Aí para eles Eu lhe pergunto Por que será que aumentou tanto Nesse ano de 2012 Será que entrou muita gente Na prefeitura Ou continua entrando ainda Então se ele atingir Ele já foi notificado Pelo Tribunal de Contas O senhor prefeito Já foi notificado Pelo Tribunal de Contas Para responder Com relação a isso aqui Se ele chegar aos 54% Parelhas Se ele chegar aos 54% Sabe o que vai acontecer? As receitas do município Vão começar a ser bloqueadas O município vai começar A perder convênios O município vai ser prejudicado Frontalmente Portanto o senhor prefeito Eu quero dizer a você Meu amigo O que o senhor vai fazer Para que isso não aconteça? É o que eu vou fazer É o que ele não está fazendo Eu não vou fazer O que ele está fazendo Colocando de todo dia Na prefeitura Portanto O pessoal que o senhor prefeito Está colocando Como serviço prestado Na prefeitura de Parelhas Fique certo você Que está me escutando Nesse momento Dia 8 de outubro Um dia após a eleição Se ele ganhar Ou se ele perder Ele vai tirar tudo Ele vai ter que tirar Ele vai tirar Se você está Entrando agora Para trabalhar Fique certo que só é um mês Ou um mês e 15 dias Não passa disso não Porque ele tem que tirar Porque a lei Ele já ultrapassou A lei de responsabilidade fiscal Está aqui E ele já foi notificado Pelo Tribunal De Justiça do Estado Tribunal de Constituição do Estado O tempo acabou Muito obrigado A questão A gente tem que ser rigoroso Aqui no cumprimento da lei O tempo do senhor acabou Muito obrigado Não pode mais falar nada Mas o senhor aproveita Que tiver para falar Com relação ao debate Que acontecerá No dia 1º de setembro E você não pode perder Vocês puderam acompanhar Nas três entrevistas Que todos os três candidatos Foram tratados por igual O mesmo tempo A mesma forma Isso mostra a credibilidade E a responsabilidade Da Rádio Rural Ainda de Parelhas E a TV Seridó Que somos profissionais Com ética E que tratamos A todos por iguais Todos os políticos Todas as lideranças De Parelhas E principalmente O povo Então está aí A Rádio Rural E a TV Seridó Dando uma grande contribuição A população Nestas eleições de 2012 Para que você escute Os três candidatos Para que vocês vejam As propostas E a responsabilidade A decisão É seu eleitor De qual desses três homens Todos os três São capacitados De confiança Todos os três São preparados Mas vocês vão ver De qual dos três Tem mais confiança Tem mais credibilidade E estão mais Dos três Com o mais preparado Para governar A cidade de Parelhas A decisão É sua Com consciência Sem vender o seu voto E vendo as propostas Então está aí O trabalho da Rádio Rural Que é um trabalho sério De responsabilidade E com ética E vocês podendo observar Que todos os três candidatos Foram tratados Por igual Então essa é a responsabilidade Da Rádio Rural Que merece respeito De todos Tanto a Rádio Rural Como a TV Seridão Pois é E o próximo encontro Você não pode perder Dia 1º de setembro O debate Entre os candidatos Essa é uma oportunidade Nós tivemos infelizmente Que interromper Por causa do tempo Que acabou só explicando aqui Só Deus E Joelmo E eu Sabemos o quanto Sofremos pressão Ao longo desses dias aí Seja por um lado Seja por outro Mas a gente procura Descer nosso papel Sem deixar Se influenciar Por qualquer tipo De coisa que seja Portanto Aguardamos A sua audiência No debate Que será no dia 1º de setembro Um grande abraço E até o próximo encontro Bom dia ouvinte E até o próximo encontro E até o próximo encontro